A novidade é que o Sendak, junto com o Governo do Estado, está trazendo mais três cursos para a comunidade de Cajazeiras, onde vem beneficiar as mulheres e jovens de comunidades carentes, na oportunidade de oferecer esses cursos para que elas tenham oportunidade de trabalho, tenham uma vida digna e tenham uma renda individual. Quem pode participar desses cursos? Jovens a partir de 18 anos e mulheres de qualquer idade e cor. Quantas vagas estão sendo liberadas para que a população possa participar? São liberadas 30 vagas, ficando 25 e 5 ficam de reserva. No caso, quais são os documentos exigidos para quem for fazer a inscrição? Xerox de identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência e certificado. O que esses cursos são mostrados para essas mulheres? A princípio, tem aulas teóricas de cidadania, de ética, para depois começar as aulas práticas, que são... Agora nós estaremos trazendo para Cajazeiras, corte e costura, manicure, pedicure e arte culinária. Já tem uma data prevista para começar o curso? Os cursos começarão dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro? 10 de fevereiro. E as inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas aqui na Secretaria de Mulheres. É o que o Sendak passa justamente na questão, além do curso, quem são as pessoas mais que procuram o Sendak? Quem são essas mulheres? Essas mulheres geralmente são pessoas de baixa renda, que são vítimas de violência e procuram para sair desse círculo vicioso que é a violência, para ela ter a própria liberdade, ser livre, ser libertas e ter uma profissão para se sustentar. Esse é de muitos cursos que serão instalados aí na cidade de Cajazeiras? Com certeza. Terminaram dois agora há pouco, né? Terminou corte e costura e embelezamento. Estamos voltando com mais três, inclusive corte e costura de novo, que é um curso muito procurado aqui. Esses próximos três cursos serão implantados neste ano ou depois da metade do ano, desse ano que está em vigor? Não, já começa a partir do dia 10 de fevereiro. Todos os três. Todos os três. População que quiser participar, procura... Secretaria de Mulheres. Aqui na cidade de Cajazeiras. Cajazeiras. Obrigado. A gente deixa o espaço aqui da TV Diário do Sertão e da Rádio Arapã FM justamente para as suas considerações finais e parabenizar aí o pessoal do Sendaco realizando esse discurso aqui na cidade de Cajazeiras. O Sendaco é que agradece junto com o governo do estado a participação da comunidade nos cursos e a prefeitura pela nova parceria. É a gente que agradece. Muito obrigada.